Dia nublado, coração ensolarado, nada de fora me pede, sua pele está na minha pele. Muito barulho, mas eu dei o seu susto, e nada consegue me incomodar. Muita sujeira, mas quanta pureza, que vem na força do teu olhar. Tais problemas parecem nenhum, logo depois do teu abraçar. Quantas mentiras, mas quanta verdade, nesse teu jeito de me amar. Tua pele está na minha pele, nada consegue me incomodar. Tua pele está na minha boca, deixa o tempo passar. Tua pele está na minha pele, nada consegue me incomodar. Tua pele está na minha boca, deixa o tempo passar. Tua pele está na minha pele, coração ensolarado, nada de fora me pede, porque Tua pele está na minha pele. Muito barulho, mas eu dei o seu susto, e nada consegue me incomodar. Tanta sujeira, mas quanta pureza, que vem da força do teu olhar. Tanta sujeira, mas quanta pureza, que vem da força do teu olhar. Tanta sujeira, mas quantas mentiras, quantas mentiras, quantas mentiras, quanta verdade, nesse teu jeito de me amar. Tua pele está na minha pele e nada consegue encolocar Tua dor está na minha boca, deixa o tempo passar Tua pele está na minha pele e nada consegue encolocar Tua dor está na minha boca, deixa o tempo passar Aplausos